Fala pessoal, beleza? Mazin, me play aqui no canal Transmic novamente pra vocês do Cyberpunk 2077 e a sua DLC do Phantom Liberty, né? No vídeo passado a gente fez a... Encontramos a Alex, né? E a gente precisou de um contato pra entrar a gente nessa boate aqui A gente tinha que fazer 3 missões Lapson Hands, eu acabei já fazendo isso aqui e vamos aqui agora... Eita! Vamos... Oxi! Dogtown, né? Vamos ver qual vai ser aqui agora... A gente usou... A gente encontrou a Alex, foi atrás daquele trilha rede lá que acabou sendo fritado, né? E agora a gente precisa entrar aqui, ó... Pra pegar o convite pra entrar naquele lugar lá que tá tendo a festa lá do Hansen, né? Mas é isso aí galera, vamos lá, já deixa seu like pra fortalecer o canal, se inscreva caso ainda não seja um inscrito, beleza? E aí? Esse é um lugar bom... Então, fica de boa, beleza? A gente tá de ouro em tudo! Valeu, Oreudo! Vamos ver... Então, beleza... Caralho, tá bombando mesmo isso aqui, olha isso... Meu chapéu amado... Vamos lá... Vamos lá... Insira o código... 2589 2589 2589 Aí... Vai até o último andar Salas... 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 Salas pessoais... Vamos lá ver isso aí... Lembrando aí galera, caso você ainda não seja um inscrito, já deixa seu like pra fortalecer o canal, beleza? Aí cheguemos... É... Aqui ó... Rolou... Bem diferente... Parece que nós voltamos pra Night Seas... So Hands... Com papai... Precisa trabalhar agora... Viu? Ora... Se não é o... Vê meu mercenário favorito... Maravilha... O que você fez pra mim... Mudou completamente meu jogo com o Hansen... Excelente trabalho... Assim como eu pedi... Então você que é o tal do Mr. Hands... Tem uma coisa que eu não esperava... O encontro cara a cara com o homem dos bastidores... O Sr. Hands em carne e cromo... Você recuperou as plantas da Zetatec... E tão cobiçado o protótipo... Nem todo mundo se dispõe a cumprir o serviço a qualquer custo... Eu respeito isso... Você provou ser uma pessoa de confiança... Por isso decidi sair dos bastidores e me encontrar com você... Algo bem raro... Posso lhe garantir... Se eu tivesse mais talentos como você... Expandiria meus horizontes para além de Dogtown... Dogtown... Pacífica... Depois era só alinhar o resto... Cheirar e... Pronto... Trabalhar com profissionais de primeira... Isso que é bom... Os serviços que eu fiz... Como eles resolvem sua situação com o Hansen? Imagina um boxeador... Que não consegue nocautear o adversário... Ele tem que alvejar o corpo... Quando o vigor do inimigo acaba... Ele procura uma precha... E acerta o cunho na mandíbula... Eu sei que pode não parecer tão óbvio do seu ponto de vista... Mas... Os serviços que você cumpriu... Me permitirão mover audaciosamente alguns peões... Nesse tabuleiro de xadrez que é Dogtown... E... Falta muito pouco para o checkmate... Então você prefere Dogtown sem o Hansen no comando? O Hansen tem muito poder... Chega a dar inveja... E ele é inteligente... São características que toleram... E até respeito... Dependendo... Mas tudo de uma vez? Não... Principalmente devido de alguém que controla o distrito inteiro... Isso complica os... Negócios... Aceita um pouco de chá? A mistura é minha... Claro, por que não? Então... Você tem ideia de como essa zona de combate virou... Dogtown? Houve um... Vê com a guerra? Dois mil e sessenta e nove... O coronel Hansen liderou uma operação... Apelidada de... Tempestade da meia-noite... O objetivo? Ocupar a zona de combate... Estabelecer um território dos novos Estados Unidos... Em Night City... Não demorou até os dois lados cessarem fogo... A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar... A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância... Como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui... Mas nosso coronel decidiu criar raízes... Ele declarou a zona de combate como território dos novos Estados Unidos... Basicamente tomou lugar para si e foi de soldado a traficante de armas da noite para o dia... Ele foi abandonado... As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em duas semanas... Mas ele não só ficou intacto como se tornou uma força considerável... Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso... O papo tá maneiro e tal... Mas em nosso acordo... Fiz minha parte... Tá na hora de você fazer a sua... Ah... Sim... De fato... A Black Sapphire... Um forte de Hansen protegido por soldados de elite... Com quartéis militares nos andares inferiores... Enquanto os andares superiores servem como um refúgio decadente para os ricaços... Devo acrescentar que não foi nada fácil conseguir a planta do prédio... O Hansen guarda os segredos do hotel dele como se fosse um prurido anal... Mas quem procura normalmente acha... Você ajuda um cliente meu... Eu saio ganhando... E todo mundo sai no lucro... As plantas baixas são suas... Ou até ressaltar as vulnerabilidades para você... Como o sinal do meu apreço... E claro... Nem preciso dizer... Os dados e sua fonte estão totalmente seguros... Ninguém sabe que você está com eles... Vazamentos de dados ou falta deles é a diferença... Digamos entre mim e o falecido senhor Deschon... O caco... Informações e plantas da Black Sapphire... Com todos os cantos... Tem tudo o que você precisa para entrar lá e fazer suas peripécias... Mesmo assim um conselho... Mesmo com todo o preparo... Você entrará em um covil cheio de cobras... Tome muito cuidado... Valeu Hans... Só espero que isso não marque o fim da nossa colaboração... Sendo bem sincero... Alguns trabalhos novos chegarão logo logo... Deixa eu adivinhar... Mais jogo de política? A atividade é abundante em Dogtown... E nos bastidores há muitos esquemas... Se alguma mudança acontecer... O que é inevitável... Alguém precisa preparar o caminho para uma transição bem suave... É bom te conhecer... Finalmente vi o rosto por trás do nome... Se der esse sortudo... Foram poucos os que viveram para cortar a história... Eve... Independentemente do que acontecer na Black Sapphire... Tente voltar com vida sim? Você vai aonde as águas da política local e a internacional se misturam... Coisa séria... Pode deixar que eu vou me virar... Até mais gente... Então tá né... Quem garante que esse hands ai também não... Vou pro notebook... Como vão as coisas... Chester Bennett... Vai saber que esse rosto ai... Vai saber se ele é minha mãe... Não foram poucos que viram... Vai saber se é ele mesmo né... Se ele não tá usando um dispositivo igual a menina lá... O outro lá... Que muda de rosto... Saia do bot... Requer passe... Agora tem que ligar pro Reed né... Pra avisar que tem as plantas... Pra poder entrar e fazer tudo mais o serviço... Vai saber se eu sorry né... Nãoformation a testemunção... Não local... Graétait... Então... Ele deve ter uma rechuga... 42 004 001 002 002 009 009 005 001 005 005 001 006 009 001 005 002 005 001 007 006 009 002 001 005 001 001 005 005 009 01 008 008 005 002 006 006 008 001 005 005 001 004 005 006 005 005 007 005 005 002 008 006 006 007 005 003 005 003 009 005 007 005 007 007 006 005.0 este carbono com um 32 o jeito u dot darkoommen. Perfeito, pode mandar, e não se preocupe, essa conexão é segura. Toma aí, manda aí já. E dados recebidos, vou passar pra Alex. Assim que estiver pronto, encontra a gente na morte. Se eu não estiver lá, quando chegar, me espera, até logo. Vamos, ele pediu, né? Na morte. Cadê? Vou vir aqui. Fechar o carro. Bora lá. Caso você esteja se perguntando, esse carro aqui realmente é novo. Ele não tinha aparecido ainda aqui no canal. Eu peguei ele recentemente, né? Eu fiz o vídeo, é aquele vídeo especial, aquele carro especial, que é armado e que também é uma homenagem ao Kim Block, que veio falecer esses anos aí atrás. Um puta de um piloto. Pra caralho, mano. Tem vários vídeos no YouTube dele fazendo as corridas, ele fazendo desafio lá de drift e tudo mais. Esse carro aqui é uma das homenagens que tem no jogo pra ele. Ele é armado também, então, logo mais sai vídeo no canal de onde você encontra ele e como que pega ele. E a jogabilidade dele é diferente, ele corre um pouco mais que os outros. Não de velocidade, eu digo, mas tipo, ele é um pouco mais difícil de dirigir. Porque ele é mais voltado assim pro estilo do drift mesmo. E aí, ó, chegando. Será que é por aqui? Eu acho que não. Eita, porra! Quer ver ele cair? Porra, hein, Gui? Ixi, vai abrir a porta e vai cair. Se abrir a porta, né? Bem mal. E capotou. Como eu posso ajudar? Sério? Já tô até me acostumando. É o Helic? É uma longa história, mas é. Esse troço tá tomando meu cérebro. Acontecem com muita frequência? Esses ataques? Eu não fico contando, mas... Eu não sei se o próximo pode ser o último. Nossa, que tenso. Pois é. A morte tá sempre a minha espreita. Sei bem como é a sensação. Sendo um cadáver ambulante? Exatamente. Eu nunca falei sobre isso, sabe? Eu devia falar que eles tentaram me matar. Mas às vezes, parece até que eles conseguiram. Me conta mais. Emboscada tentativa de assassinato há sete anos. É, você disse. O que aconteceu, afinal? Fui parar na UTI, esperando um capanga da Arasaka aparecer pra acabar comigo. Eu fui traído. Pelo nosso pessoal, pela Pia. Falei traído, mas fui vendido como parte do acordo de uma oferta de paz. Na minha cabeça, numa bandeja. Tudo por um cessar pouco. A paz sempre tem um preço. E alguém precisa pagar. Vem, quero te mostrar uma coisa. Calma aí. Eles armam pra você e mesmo assim tu tá aqui de novo? Até as feridas profundas cicatrizam com o tempo. Depois de uns anos, elas só coçam. Vamos lá. É, tá aí uma explicação, né? Que eu venho falar daquele vídeo anterior, onde ele mostra ele sendo traído num trem lá. Pra onde estamos indo? Para uma viagenzinha ao passado. Ver umas tralhas antigas. Eu ainda não acredito que a Alex decidiu que o melhor lugar pra um bar era em cima do nosso dia. Ela sempre teve um senso de humor esquisito. Cadê ela? Esperando lá embaixo? Tá finalizando o reconhecimento na cidade. É pra gente ficar à vontade até ela voltar. Sete anos no escuro. Hora de ligar os holopotes daqui. Ih, falhou, hein? Nenhuma guerra acaba bem. Os dois lados acabam com coisas pra resolver. Uma bomba no carro explodiu um dos meus. Outro foi envenenado e um terceiro levou um tiro enquanto comprava cigarro. O resto só desapareceu sem deixar rastros. Toda noite a gente esperava os agentes da Arasaka virem nos exterminar. Eu tive que tomar uma decisão. Eu me recusei a desistir. Achei que a gente tinha uma chance de lutar. Foi sagaz, foi idiota. Ou uma mistura dos dois. Se duvidar, eu só não sabia como sair. Deixar pra lá. Ou talvez, eu só não saiba perder. Até conseguimos salvar uns poucos agentes. E malmente ganhamos um obrigado. Pode falar o que quiser, mas parece que eles te traíram. Pura e simplesmente. E salvaram muitos dos meus no processo. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. Engraçado. Dentre todas as pessoas, pediram logo pra Sunbird puxar o gatilho. Peraí. Oxe. Ela puxou o gatilho. Tipo, literalmente pegou a arma e atirou em você? Não pessoalmente. Mas ela abriu a porta pra quem realmente atirou. Eu tava saindo da cidade, indo pra casa. A Sunbird ainda estava aqui. Bem onde a gente tá, aliás. Ela me criou por comunicação. E levou pra uma armadilha. Me deu travessar. Foi a última missão dela em Night City. Depois disso, ela pode ir pra casa. Então. Reed, o que você tá fazendo agora? É pra salvar ela ou pra se vingar? Se eu tinha vontade de me vingar, ela já morreu. Tive tempo pra pensar nisso bem minusciosamente. Por esse ponto de vista, algumas coisas surgem e outras somem. Mas chega uma hora que você consegue deixar toda a balela de lado e ver o que tá bem na sua frente. Ah... Song Miss... Ah... Será que ela também tá da noite? A Sunbird ainda é uma das minhas e nada vai mudar isso. Caralho, Reed. Agora, a Myers é outra história. Mas a Sunbird? Não. Eu não tenho nada contra ela. Por que a Myers? Perde alguma coisa? Nada demais. Beleza. Tá na hora de resolver isso. Eu conferi o caso do Slider. Acabou que o desgraçado tava certo. Olhei arquivos de missões antigas, tudo que envolvia a Soulie. Estavam bem escondidos e foi... Até com as minhas permissões. E em todos tinha a barreira negra. Tudo autorizado por uma única pessoa. Rosalyn Myers. Eu não gostaria de estar no lugar dela se essa merda bater no ventilador. Os Neua são governados por uma mulher com grandes ambições. Às vezes, essas ambições superam a razão. Mas isso fica pra depois. Alex, o que você tem pra nós? Um pouco de cada coisa. A gente já faz os planos. Então, vê. E aí, você gosta de roupa chique? Oi. Ah, vem. Não. Eu fico me sentindo um idiota. Ui, que peninha pra você. Só que não é negociável. Descobri que uma superestrela do pop vai fazer uma apresentação na festa. Na lista de convidados, só gente importante. Isso inclui vocês. Botem uma roupa chique aí e vão lá se misturar com os bichos. Só não esqueçam, hein? Não vai ser fácil. Pronto pros detalhes ver? Manda ver. A Black Sapphire. O lugar mais protegido em Dogtown. Mas não significa que a segurança é impenetrável. Vê. Você vai ter que entrar por um sistema de túneis inundado. Eu consegui um traje top de linha. Vai servir direitinho em você. A água pode ser meio tóxica. Mas é só tomar cuidado. É tóxica? Tóxica? Como assim? Resíduo suspeito, vazamento de esgoto. Não se preocupa não. A roupa é a prova de mijo e merda. Você já sabe como é a cara do hotel. É bem difícil não ter notado ele. Os túneis inundados, bem aqui. É por onde você vai entrar. Agora se concentra. Você vai chegar num terminal, plugar e invadir as câmeras. Dando uma oportunidade pro Reed entrar no prédio. Vão pegar elevadores diferentes pra chegarem aqui. O Reed vai abrir uma passagem pelo lado dele. Antes que pergunte, sim. É o único jeito. A área pode estar bem protegida. Então é pra passar de fininho. Não consegui muitas informações. Então vocês vão ser criativos e me processar. Vão se encontrar aqui. Quando se encontrarem, vão botar a roupa chique e ir pro bairro. É lá que vocês vão se encontrar com a Sombergard. Deu pra entender? É. Sim. Suave. Beleza. Beleza. O equipamento. Fica à vontade. Pode pegar o que você achar último. Tem uma surpresinha pra você na caixa. O que é isso aqui? Uh, rapaz! Essa é tua arma? É, sim. Sua majestade tá se coçando pra voltar ativa. Seria uma honra. Tá, uma descebora aí. Ah, uma coisa. O Hans. O que ele quer em troca do favor que fez pra gente? O Hans tem cabeça de corpo. Pra ele, a guerra não passa de negócios. Ele coloca todo mundo uns contra os outros. Quando todo mundo perceber que tá lutando por ele, vai ser tarde demais. Política. É a mesma merda em qualquer lugar. Sabe, se não fosse por você, não teríamos como entrar na Black Sapphire e chegar a Somberg. É bom ter você com a gente. Sério mesmo. É isso? Tudo certo? Acredito que sim. Eu vou ficar pra trás um pouco e vejo você lá. Beleza, Oressa. Vamos ficar tudo isso aqui e vamos limpar. Olha isso aqui. Você vai se trancar aqui? Você vai ficar brincando com essa tecnologia velha até morrer? A gente vai queimar tudo até o talo. E nunca mais voltar. Agora eu gostei. Deixa eu ficar tudo, deixa eu ficar tudo. Pula. Beleza. Vamos ver o que que tem aqui. Olha isso, mano. Tem uma metralhadora aqui. Que da hora. Tá esperto aí na metralhadora. O que que é isso? Tem um grafite aqui. Um tarô. Da hora. Viu, galera? Então, mas esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos terminar com ele aqui. Que nós já conversou com o Mr. Hems e tal. E se preparou pra batalha. Pra batalha não, né? Pra invadir lá a Black Safari no meio da festa e tudo mais. Vamos ver. Com certeza isso pode dar a bosta, né? Mas. Vamos ver qual vai ser. Aí no próximo vídeo. A gente faz isso aí. Pra tentar recuperar a Songbird, beleza? É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.